Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo e este é o blog do Super Apple. Bom, eu recebi algumas mensagens aqui no YouTube, também por e-mail, de algumas pessoas me perguntando Poxa Paulo, quais são os aplicativos que você mais gosta no seu Mac? Bom, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Hoje eu trago para vocês os 5 melhores aplicativos que eu tenho instalado no meu Mac, do meu ponto de vista, beleza? E para começar, falando em comunicação, o WhatsApp, nós temos aqui o WhatsApp para Mac. Então você pode instalar o WhatsApp no Mac e sincronizar com o seu smartphone, pode ser Android, Windows Phone, iPhone, enfim. Você pode sincronizar e acessar aqui os seus grupos e tudo mais pelo seu Mac. Está no seu Mac, então facilita muito, ok? Essa então é a minha primeira dica de aplicativo para você instalar no seu Mac. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é essa daqui, o Evernote. Não sei se você conhece, mas o Evernote é como se fosse um cérebro virtual, né? Bom, então você foi lá e comprou um Office, Microsoft Office. Um Office que vem com uma chave de licença, uma chave de licença. Então você pode criar dentro do Evernote uma nota com esse código de licença. Você não precisa gravar isso e também deixar no e-mail meio perigoso. Você pode apagar sem querer, enfim, pode dar algum problema e você perder, né? Aqui no Evernote não. Você consegue ter todas as chaves salvas a partir das suas notas, né? Dentro dos cadernos. Aqui eu tenho alguns cadernos que eu criei, né? Por exemplo, tem aqui o caderno Tecnologia Pessoal, que é a minha empresa de suporte e treinamento. Caso você não conheça, acessa lá. www.tecnologiapessoal.com.br, beleza? Bom, então dentro do caderno Tecnologia Pessoal eu posso criar várias notas, né? Várias anotações. A vantagem é que você pode acessar essas informações de qualquer dispositivo, tá? Seja iPhone, Android, PC, pela internet, web, né? Enfim, os recursos são muito bons para quem precisa tomar notas aí, beleza? Vamos agora para o terceiro aplicativo. Vamos lá. O terceiro aplicativo é o Grids, tá? O que é o Grids? Grids for Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram, estou trabalhando agora, publicando bastante conteúdo no Instagram e eu senti muita dificuldade de trabalhar profissionalmente pelo iPhone. Por quê? A tela, embora o meu seja um iPhone 7 Plus, a tela não é tão agradável de se trabalhar quando você vai digitar uma hashtag, por exemplo, ou vai fazer um repost. Enfim, aqui nesse aplicativo, o Grids, eu consigo gerenciar a minha conta. Na verdade, eu consigo gerenciar mais de uma conta aqui, por exemplo, ó. Eu tenho a minha conta do blog, uma conta da Tecnologia Pessoal e uma conta pessoal aqui dentro, né? Então, eu consigo visualizar e publicar tudo por aqui. Então, eu consigo aqui dentro do Grids, publicar. Eu posso, por exemplo, contar uma nova história, enfim, nova publicação. Eu posso adicionar conta, mais contas, né? Aqui em cima, ó, eu consigo visualizar por modo quadrado, que ele coloca as imagens no modo quadrado. Tem também aqui, ó, o modo breve, que ele dá uma descrição do título, na verdade, de quem veio essa mensagem. Vertical, que me dá todo o conteúdo da foto na parte de baixo. Tem também aqui na horizontal, que é a mesma coisa, só que aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, isso é muito legal pra você que vai utilizar o Instagram profissionalmente, beleza? Vamos agora para o meu quarto aplicativo. O quarto aplicativo é o iDraw, tá? Eu não sei se você sabe, mas o antigo Corel Draw não roda no Mac. Então, assim, foi o software que eu aprendi a utilizar, eu utilizava o Windows antigamente, né? Pra poder fazer cartazes, cartão de visita, banners, montagens, enfim. O Corel Draw é, na verdade, uma ferramenta fantástica, mas infelizmente não roda no Mac. Não sei por quê. Mas, enfim, o iDraw, ele é um substituto ao Corel Draw. Claro que ele tem algumas limitações de ferramentas, mas para o meu uso, eu consigo utilizá-la muito bem. Então, eu vou abrir aqui, ó, clicando nele aqui embaixo, ele me permite abrir um arquivo já pronto ou criar um novo documento. Eu vou criar um novo documento pra você ver como ele funciona. Aqui eu vou colocar o tamanho do documento. Vou deixar esse tamanho mesmo, só pra gente poder entender como ele funciona. Aqui tem, ó, fundo gradiente, grid, azul, enfim. Vou usar o fundo branco mesmo pra ficar mais fácil pra gente, ó. Então, fundo branco, eu tenho aqui, vou colocar a tela cheia, ó, como eu inserir as minhas guias, ó. Beleza, ó. Aqui, eu posso inserir texto. Posso aqui, ó, trabalhar um vetor, né? Vou transferir, por exemplo, pegar esse texto aqui e modificar ele pra um vetor. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com ele, tá vendo? Então, é bem legal pra você fazer suas montagens, você que tem boas ideias aí, vai conseguir trabalhar com esse aplicativo aí de forma bem objetiva e prática, beleza? Aqui do lado, ó, tem também como você inserir algumas imagens que eles oferecem aqui já no aplicativo, que é bem legal, ó. Sempre clicando e arrastando, como tudo no Mac, né? É bem simples, ó. Beleza? Então, esse aqui foi o iDraw, a quarta sugestão que eu te dou pra aplicativo no Mac. Vamos agora pra quinta e última, tá? A quinta e última é esse cara aqui, ó, Reflector. O que é o Reflector? O Reflector é um aplicativo que replica a imagem do iPhone ou do iPad na tela do seu Mac. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração rápida pra você entender como funciona. Ó, com o Reflector aberto e o iPhone na mesma rede local, eu vou ativar lá no meu iPhone o espelhamento do AirPlay. Ele vai aparecer no meu MacBook Pro, já vai espelhar a tela do meu iPhone. Apareceu na minha outra tela, mas eu vou puxar pra você, ó. Tá aqui, ó, meu iPhone já tá na tela. Ok? Então, aqui você consegue acessar o seu iPhone na tela do seu Mac. Ah, Paulo, mas por que que eu vou fazer isso, né? No meu caso, eu dou treinamento, eu dou aula de iOS, né, pra pessoas, algumas mais velhas que têm dificuldade de leitura, né? Então, aqui a tela fica melhor pra eles visualizarem, entendeu? Então, eu posso, por exemplo, ó, colocar no modo horizontal, então fica bem agradável. O que é legal também, você pode jogar aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar esse jogo aqui, ó, que é bem legal, inclusive. E você pode, você pode jogar usando o seu Mac. É bem legal, né? Então, aí você pode espelhar a tela do seu iPhone no seu Mac a partir do Reflector, tá? Bom, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês o link pra vocês acessarem esses aplicativos e baixarem aí, caso tenham interesse, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, ativa lá as notificações do sininho pra você sempre receber os vídeos, os novos vídeos que vão ser agora com frequência lançados aqui no blog e no canal do YouTube, beleza? Espero que a dica tenha sido útil. Forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.